A CIDADE NO BRASIL 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 Olha nos caras o joio Olha nos caras o joio Olha nos caras o joio Tudo da festa com seus mãos É tudo da França O baile com seu time Quando nos caras o joio Olha a volta do mundo, ei, 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 ei. Olha a volta do mundo, ei, ei, ei. Olha a volta do mundo, ei, ei. Se eu te gostou da Maria, se eu te enxergo e te zigargo, se eu te enxergo e te enxergo, se eu te enxergo, as calma a pena. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao 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 passo.